Depois de praticamente um ano parado, as provas de atletismo regressam à estrada neste final de 2020, com as tradicionais corridas de São Silvestre. Em São Vicente, a prova acontece a 31 de dezembro e vai contar com atletas de outras ilhas. A concentração está marcada para as 14h30 na Lajinha, com o tiro de partida às 16h. É um prazer o atleta estar a competir, por isso não sacrificar para fazer corrida de São Silvestre. Corrida, inscrição está aberta até dia 31. Não te contar com a participação de atletas de outras ilhas, por Santo Antônio, São Nicolau, Sal e Praia. Sénior é 10km, Júnior e Veteranos é 5km. Não te esperar porque tem uma participação. Em princípio, a prova sénior não te dá prêmio até décimo lugar. Até décimo lugar. Primeiro prêmio não te dá 25 mil escudos, 20 mil escudos, 15 assim por diante. Nós somos o seu dia, nós somos o seu grande negócio, nós somos todos os seus crimes, somos o seu cruz, tipo de retorno de Ribeira Bote, Monsousséque, nós somos o segredo de escola, depois temos o bombeiro e o Tema Rumo em Nazareth. Nós somos o troteiro de Copa em Nazareth. Nós estamos entregando o trofeo no Parque Infantil. Obrigado.